Uou, uou! Seja bem-vindo à missão musical este canal, que como hoje é quinta-feira. O que é quinta-feira? Dia de? Frango. Gente, não pode falar em comida que o urso grita. TBT. O que significa? Dia de frango. Vai, professor, de inglês. O que significa TBT? Tá, se for pegar a tradução literal, seria jogar de volta no tempo. Throwback Time ou Throwback Thursday. Depende do viés que você quiser seguir. Olha só, quem quiser mais dicas de inglês, vai lá. Segue o Asno no Instagram, que ele posta as coisas de inglês. Enfim, como hoje é TBT, a gente vai reagir a um vídeo que saiu já faz dois anos, que é o do Lucas Mutilis, em 2019, em uma música. Eu sou o Gabriel Camarga, minha missão já já reagiu neste vídeo que eu acabei de falar. Então, gente, só vai aqui, porota. Calma. Até 10. Eu não entendi quase nada que você falou. Não interessa, eu não tô fazendo pra você o vídeo. Então, já deixa o seu like e bora lá, amiguinho, porque aqui, missão dada... É missão curtida. Bom, fim de ano chegou. É hora da gente olhar pra trás e relembrar tudo o que aconteceu. Mal sabia do Covid. Mas como seria o ano de 2019 em uma música? Cara, olha que linda essa cor de recorte, maloqueira. Olha aqui, ó. Você tá vendo esse... Ali perto do cotovelo dá pra ver melhor, ó. Aqui, ó. Você lembra quais foram as músicas que bombaram em 2019? Caralho! Billie Eilish! Bad guy! 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 Ó, o pessoal tá gostando da ideia da gente fazer o nosso no final de 2020. Bora! Ó! Nossa, véi, que linda essa iluminação. Igual um macaco aí. Bad guy! 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 É o jeito que a música termina, ela termina assim. Sério? Sério, ela tem uma quebrada assim e muda. Nossa, eu tava imaginando isso aí, Imagine Dragons. Não, não. Mano, e olha que massa o lance da água no prato. Ó. Olha, ó. Caralho. Isso é muito legal, véi. Eu acho que eu nunca ouviu o final da música. Mano, você viu o jeito que ele tá fazendo? Ele tá desafinando a guitarra. Ó. Caralho. Caralho, véi. Muito brabo. Cê vai derrubar esse gravador. Ó o violãozinho. Gente, que música que é essa? Eu tô boiando. Pelo amor de Deus. Qual que é, então? É aquela que fez sucesso em 2019. Fala aí, Igor, três escadas de P.Web. Qual que é? Salve, salve, família. O cara tá vendo o flow mesmo. Agora ele falou certo. É Turex. Toda vez que você menciona, eu tenho que fazer. Caralho. Caralho. E aí, eu tenho que fazer. E aí, eu tenho que fazer. A voz dele fica massa no rapão, assim. A voz dele fica massa no rapão, trap, sei lá. A voz dele fica massa até no pé do meu ouvido, irmão. Olha isso. O cara é muito talentoso. E olha que nem gay eu sou, eu acho. Não é Blackpink. Que música que é? Ah, a gente fez o react dessa música. Tá aqui, inclusive. Caraca, que música que é? Ah, Ariana é grande, velho. Seven Rings. Caceta. Tava tendo um treco aí, né? Eu não lembro dessa música. Pô, mas como que é a letra? Só pra eu entender. É desse jeito que eu cantei mesmo. Acertou. E olha que massa, velho. Ele usando um ring light na música Seven Rings. Cê tá entendendo? Cê tá entendendo? É o sincronismo da coisa. Cê tá entendendo como que... Para de olhar pra mim com essa cara. Cê tá entendendo como é que... Cê tá audacioso, velho, gente. O sample, cara, ele fazendo a guitarra. O sample, cara, ele fazendo a guitarra. I want it, I got it, I want it, I got it, I want it, I want it. Marco, olha, cê tá pronto, né? Fazer uma versão rock and roll de tudo que rolar em 2022, irmão. Are you... Are you ready? Era só isso que eu queria dizer, cara. I was born ready. Mmm... E aí? You like, fly, lia, lia. She thinks, just put it. I see it, I like it. So, I like that dance. Dance for me, dance for me, dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh. Woo! I've never seen anybody do the things you do before. Caralho, Shao Mendes e Camila Caminho. Essa é o que me deu trauma na praia, tá ligado? É o que te deu trauma na praia? Isso retrata o meu último relacionamento, essa música. Conta pra gente essa história aí. Sabe que a sua ex deixava de ficar com você pra ficar dançando funk em qualquer festa universitária? Você tá triste, cara. Qualquer festa universitária não, qualquer rolê. Podia ser na calçada. Pelo amor de Deus, você tava deitado com o maluco. E o pior é que foi quando essa música tava estourada. Então era ela 24 horas por dia. Mano, você deveria ter aprendido a dançar funk dançado junto com ela. Não, sim, mas é que tudo tem limite, né? Não. Não, não tem? Não. Entendi, então tá bom. A zoeira never ends. Melhor dar o play aí. Nossa, o pior que isso aconteceu com o balde do... Caralho. Mano, você não dançaria funk? Nem fuderam. Se você tivesse que ganhar a vida, você não ia dançar funk, vai. Acho que seria engraçado você dançando funk. É, o pai tem uma rabinha, tá vantajada. Caralho, olha essa dissolância, velho. Que é papo de ousa aqui. Ah, que coisa boa. O mundo se acaba, a gente manda uma boa. Nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a troca toda. Tô preparada, pode vir que a coisa é boa. Ah, que coisa boa. O que vai acontecer, eu vou te dar um feijão. Lecha. Faz uma surra de bumbum. Tá vendo, velho? Você tava estudando pra concurso, irmão. Já tava aqui fazendo os reacts pra galera e sei lá. Perdendo seu tempo em vez de estar aqui, ó. Isso aqui é que é vida. Mostra pra gente como você tá feliz. Eu me abstenho de qualquer comentário. Ó, que legal, velho. Ó, um pedaço duplo, velho. Eu não tenho ideia do que é isso. Caralho! Fala que eu acertei, por favor. Eu acertei? Nossa. Nós somos os campeões, meu amigo. Eu quero ir para o espaço sideral. Nessa vida passageira, eu vou contigo até o fim. Ó, essa dobra de voz. Eu quero ir para o espaço sideral. Nessa vida passageira, eu vou contigo até o fim. Olha, ele é estiloso. O cara não pague o YouTube Premium, velho. Você é louco. Ah, essa é boa, essa é boa. Como eu chamo o cara, canta? O cowboy espacial lá. Lil Nas X. Lil Nas X? É, não é? Não sabia dele. Eu acho que é. Caralho. Caralho. O cara leva na batera, velho. O cara manda a grita. Agora é a boa, hein? Gente, que música que é essa? Alguém me fala. Não está aparecendo a telinha do bagulho ali, não? Que linha? A tela ali. Que tela? A tela da câmera não está aparecendo ali, não? Está. Ah, é para aparecer mesmo? Entendi. Vou pegar você, a câmera, tudo. Para a galera entender que você não está aqui só para ficar com essa cara de besta. Vai, dá o play aí, dá. Olha como chama essa técnica. O que é que eu marcou lá? Não, é tapping. Tapping. O que significa tap em inglês? Tap? Mano, está dando para ver que é oco. Nem responde. O que é? Responde você. Tap é tipo batida, digitação. Como que é o verbo digitar em inglês? Mano, eu não sei. Eu estava errado. O importante na internet é você falar com convicção. Você não precisa nem saber o que é. Só tem que falar. Por isso que eu não falo, para não ficar enganando os outros. Larápio. Ah, velho, toma no cu. É muito bom, velho. Mano, o maluco canta, ele toca. Mano, ele faz tudo, velho. Mas ele é igual o seu. Ele grava vídeo, toca, toca guitarra, toca violão, toca baixo. Só que a diferença é que ele faz bem. Eu não estou suportando mais. Olha lá, mano. O cara sabe até da turete enquanto toca a bateria. Olha isso. Olha lá. Verdade. A Gileira passou vergonha perto dele agora, velho. Tem que dar um recado antes de acabar aqui. Antes de acabar, eu tenho que dar um recado. Que a gente começou o nosso projeto. A gente falou de produzir um desse. Ano passado, Marcola, a gente teve o canal do violão. Já ensinamos mais de 50 mil pessoas a tocar violão. Aqui no Missão Musical já foram mais de 3 milhões de pessoas. Inclusive, não sei se a vossa senhoria sabia, 5 mil idosos acompanham Missão Musical. Sério? Sério. E a gente quer expandir isso. A gente faz de rap de anime, fala de pop. Mas a gente quer falar de outros estilos. Para isso, a gente montou o projeto Música para Todos. Para a gente provar que todo mundo pode aprender música. Esse canal aqui existe. Para a gente aprender música de um jeito legal, de um jeito divertido. A gente é tipo os professores do cursinho da música no YouTube. É tipo isso que a gente faz aqui. E a gente está fazendo isso gratuitamente. Já ensinamos mais de 3 milhões de pessoas, mil vídeos produzidos, mais de 1 milhão de horas de conteúdo. E agora, a gente decidiu em 2022, abrir mão de fazer a parte comercial desta caralha. De ficar correndo atrás de marca e publi, fazendo as reuniões. Que é chato pra caralho, perde um tempo. É, porque para quem curte, é legal. Só que para a gente é chato. Porque o que a gente curte é criar conteúdo. E para isso, a gente deu um passo de confiança e montamos o financiamento coletivo do Missão Musical. Para quê? Para a gente conseguir ter condições de produzir vídeos todos os dias. Porque é caro, gente. Edição de vídeo é cara. Produção é caro. Esta luz, esta caralha desta luz aqui, ó. Mano, é uma luz, velho. O bagulho é uma lâmpada fluorescente. É 800... Mano. É um absurdo. 800 reais, velho. Uma luz. E o dólar a 28 reais. Tá difícil, tá difícil. E a nossa meta é super baixinha, gente. Peraí, você só está pedindo dinheiro. Não me fala que eles vão ganhar, né? O que eles vão ganhar? Gente, a gente montou vários presentes, várias recompensas para cada nível de colaboração no financiamento coletivo. Marcola, quem tiver condições de contribuir com 10 contos, por gratidão. Galera, curto muitos vídeos do Missão, já aprendi música pra caralho. Tem 10 contos, quero ajudar aí. Tem como? Tem como. E quem tiver nadando na grana e falar, velho, curto o trampo de vocês aí. Acho massa a causa educacional. Vocês estão levando educação gratuita aí pra todo mundo. Então, quero ajudar com um pouco mais. Tem como também? Tem como também. São quantas cotas possíveis, Marcola? A gente tem nove cotas diferentes. Caraca. Então, cada uma é alguma recompensa diferente. E tem recompensa até de vir passar o final de semana com a gente aqui, velho. Festinha. Fazer uma festona. Essa lei, 2022, essa é do caralho. Vai ter open bar, vai ter rodinha de violão com a gente. Vai ter luauzinho. Gente, vocês que vão decidir tudo como vai ser. Ó, a gente vai produzir rap de anime, vai ter o lance do podcast, vai ter HQ do Missão Musical. Todas as informações desse grande projeto que a gente tá fazendo, tá aqui embaixo. Por favor, gente, clica, vai lá. E quem puder, ajuda. Só pra clarear, produzir rap de anime que ele tá falando, é que a gente vai fazer os nossos raps de anime. Exato. A gente já começou a assistir os animes. Já assistimos Your Lie in April, Naruto e Death Note. Como o de 2021. Brabíssimo. Lucas manda muito bem, né, véi? Manda. Puta que pariu. É muito bom. Sabe o que eu ouvi falar, Marcolete? O que você ouviu falar? Que o Lucas Inutilismo tem uma playlist de músicas de funk que ele fez tudo em rock. E eu quero reagir a vocês. Será que a galera quer? Vocês que mandam aqui, amiguinhos. Este canal funciona pra vocês. A gente assiste e vai mastigando o conteúdo, o conhecimento musical pra vocês aprenderem. Então, deem sugestões aí se vocês quiserem, comentem aqui. Aqui tem a maratona de vários reacts que já fizemos. E não deixa de entrar lá pra ver as recompensas. Exatamente. E porque não tem mais aquele quadrinho Não tem. Não tem? Não. Você não ia fazer hoje de novo? Não, não dá vontade de fazer mais. Olha o que a galera manda. A Júlia Rebeca com dois Cs, D-A-S. É muito bom. Não sabia dessa curiosidade. Eu falei que esse quadro do Instagram não ia vingar a gente. Vocês não estão me ajudando, hein, galera? Quem quiser ajudar, vai lá que a gente posta nos stories quando a gente vai gravar de qual clipe que é pra vocês ajudarem. Vão lá no Instagram do Missão. Ô, Sérgio, ajuda aí. Gente, beijo na alma, paz no espírito e até o próximo vídeo, se Deus querer. Valeu!